Fala galera, tudo beleza? Espero que sim, tô vindo aqui com os conhecimentos simples que eu vou usar na Odisseia essa semana Em resumo, é o escudo de mana, mas aí a gente... eu vou usar um pouquinho mais, que é, além do escudo de mana Uma perfuração é o alcance aqui a mais pro dardinho E eu vou explicar e recomendar coisinhas a mais aí, se vocês quiserem mais proteção, como seria por exemplo esse daqui Tá bom? Então o mágico é basicamente porque a gente tem mapas que a gente vai perder vida, no caso terceiro e quinto mapa Então ele aqui é pra dar uma segurança e um conforto a mais pra gente E esse daqui é pra ajudar nos dardinhos Além disso, se você tiver esse daqui, ó, que faz a duração de projeto aumentada para macacos dardos Também é interessante, ou começar com mais dinheiro O macaco bônus aqui, até mesmo o vamos lá pessoal vai ajudar Esse daqui, por sua vez, da jamanta dar mais 2 de dano contra a Moab Pode ser interessante, nos momentos que a gente tiver usada a jamanta Também ajudar nos Moabs Em resumo é isso, porque a gente vai usar a jamanta, então ela daria um pouco mais de dano Não é totalmente necessário, mas ajudaria um pouco mais contra os Moabs, né? Já que a gente estaria gastando uma grana na jamanta No militar, infelizmente, a gente não tem tanta coisa que realmente ajuda, assim, o atirador A gente teria aqui o de reduzir em 10% a vida dos Moabs, que seria muito bom O primeiro macaquinho mais baratinho Coisas assim, obviamente, tá? Mas, se vocês tiverem esse daqui, ó, do choque cerâmico Já pode ser interessante, porque aí vocês lerdeiam as cerâmicas E pode ajudar muito, principalmente rodadas como A gente vai ter dificuldade em um mapa ou outro ali Na meia 3, por exemplo, pô, dá aquela facilitada Já que a meia 3 toma a lexumbada A cerâmica que foi a mais lerdinha É o conforto pra gente Mas antes da gente ir pro time, só reforçando Ó, eu tô na minha conta de mod Mas, é... eu vou ter feito na minha... No editor de Odisseia E aí, se vocês estão vendo isso daqui É porque tá tudo certo, tá? Eu conferi meio as regras Tudo certo, eu vou... Que eu fiz aí na madrugada do dia anterior Por assim dizer Então, esse aqui é o timezão que eu vou levar 20 dardinhos e 30 atiradores Se fosse uma Odisseia normal, seria um exagero Mas é extremo, então Depois que você gastou 1 Você perde os próximos, tá? Então, eu coloquei uma proporção por 2, por 3 Porque... Vai acabar sobrando, eu acho, ainda É isso, vambora Então, vou começar esse primeiro mapinha Colocando um atirador E um... Meu Deus, eu ia falar um atirador e um dardo Eu ia fazer na ordem oposta Mais um dardinho aqui E um atirador aqui pro final É isso, colocou Aliás, deixa eu colocar isso aqui Tava sem som, desculpe E aí, a próxima coisa é colocar O quê? Mais um atirador Obviamente Então, deu o dinheiro do segundo atirador Vou colocar ele aqui E vou mudar o foco, ó Pra forte Mas agora a gente vai melhorar O nosso queridíssimo dardinho Pegar o caminho do meio dele, ó Até o tier 3 Até o tiro triplo, tá? Esse consagrado aqui, ó Então, deu o dinheiro Tirou o triplo Pega ele aqui Bonitão Próximo passo Agora eu vou no atirador Que a gente colocou no forte, ó Vou pegar munição Recoberta E agora a gente vai pro atirador Que tá em primeiro E a gente vai ficar um tempinho nele, tá? Primeiro de tudo Você vai pegar duas vezes O caminho do meio Até o tier estilhaçante Pegou o tier estilhaçante Você vai fazer o caminho de baixo Até o tier 4 Direto Deu dinheiro pra qualquer upgrade Você vai pegando, tá? Então, ó 0, 2, 0 E depois 0, 2, 4 Lembrando Toda vez que você der um dinheiro Pra algum upgrade Você pega Porque, né? A gente precisa defender essa bodega Então, ó Pronto Agora caminho de baixo Até esse aqui É rifle, né? Rifle automático Então, ó Rifle automático Agora a gente vai voltar Pra aquele atirador Que tá 1, 0, 0 E você vai fazer O seguinte Você vai pegar Duas vezes O caminho do meio E agora pega o caminho De cima Até o tier 3 Até esse daqui, ó Precisão mortal E aí, guys Tem uma mecânica No modo extremo Que é Você pode vender O macaquinho E colocar ele de novo Sem você perder um extra Tá? Mas você sempre tem que vender Antes de colocar Por exemplo Eu tenho dois dardos Se eu coloco os dois dardos O próximo mapa Eu vou ter perdido esses dois Mas se Nesse aqui Eu coloquei esse primeiro dardo Eu vendi esse dardo Coloquei outro Aí Vai contabilizar só um Por quê? Porque ele meio que Considera o mesmo dardo, né? Que eu só troquei O que eu ia fazer nele Então, você pode Se você quiser A partir desse momento aqui, ó Que tá esse cara 0, 2, 4 E esse cara aqui 3, 2, 0 Quiser vender esse aqui Pra fazer ele 0, 2, 4 4, 2, 0 Você pode Ou até melhorar Esse mesmo manolo aqui Você pode, tá? Mas de qualquer maneira Com essa defesinha Que eu tô aqui Eu já vou esperar Acabar Até as 50 Ah é, obviamente, né? Se vocês quiserem Pegar esses Magmoab Fica até mais seguro Então, começar esse aqui Esse daqui Tá mostrando os dois, tá, guys? Mas não é pra ser Liberado os dois É pra ser só primários Tô reforçando isso aqui Porque no Auditorio da Odisseia Eu não consegui fazer isso Então, esse mapa aqui É só primários O próximo é só militar Mas eu vou reforçar pra vocês Vocês vão ver Que eu só vou usar dardo E no outro Vou usar só atirador Beleza? Então é isso Vou começar com o Dardeco Aqui nesse canto Outro nesse canto aqui E mais um Aqui em cima E aí eu vou dar gol Deixa eu confirmar Se tô com alto E se tô Assim que der Eu vou pegar esses disparos rápidos Aqui nesse consagrado Na verdade Esse consagrado aqui de cima A gente já tá fazendo Conforme for dando dinheiro O caminho no meio dele Até o tiro triplo 030, tá bom? Então vai dar a grana dele A hora Prontinho Tiro triplo Agora a gente vai pra mais Assim, a gente vai gastar Mais três dardinhos Nesse mapa ainda, né? Isso que é a parte Que dói um pouquinho o coração Mas vamos lá Vamos colocar um aqui Dói o coração, né? Tem 16 ali ainda pra gastar Mas coloca um aqui E caminho de baixo aí Até o besta Depois que você pegar o besta Pega duas vezes o caminho do meio E agora que eu vou terminar Esse cara aqui 023 A gente vai usar aquela mecânica Que eu falei do mapa anterior De meio que poupar macaquinhos Tá bom? Então, ó Pode ver que tá sobrando 15 dardos ainda Vocês vão ver isso futuramente Aqui no próximo do mapa Ainda não vai dar pra ir pra ir certinho Acho que Entre as Odisseias daria Mas não veio muito caso agora não Vamos vender Esse aqui, ó Da esquerda primeiro E aí você vai posicionar Ele Nesse cantinho aqui Agora vende o da direita E posiciona ele Nesse cantinho Daqui de cima, ó E aí Esse cara A gente vai começar a melhorar agora Por quê? Porque a gente No caminho de cima, ó Porque a gente quer lidar com chumbo E já já 28 tá aí E aí a gente precisa Dessa jamanta Aqui Inclusive Dependendo dos conhecimentos Que você tiver Se você tem até o Dardinho grátis e tal Você talvez não compensava Fazer esse daqui Por conta do desconto Mas aí Se esse já fez Não tem problema não De qualquer maneira Vamos pegar essa outra jamanta Até porque Os passos que eu fiz Sem esse conhecimento Dá pra fazer de boa Então, né É isso Então, ó Depois dessa jamanta Você vai pegar Duas vezes o caminho de baixo, ó Pra ele pegar a visão de camuflado E um alcancezão extra Maroto, tá? Certo? Próximo passo É fazer esse cara aqui Como besta Então você vai fazer O caminho de baixo dele É a mesma coisa que esse aqui, tá? Até o besta Depois dois no meio, ó E a hora O próximo passo é Pegar atirador fiado Em ambos Tanto faz com você pegar primeiro Eu prefiro nesse da esquerda, tá? É... Como a primeira opção Mas é pra fazer em ambos E aí, ó Deu a grana do segundo atirador Prontinho Então, ó Confirmando aqui pra vocês, ó Um atirador 024 Outro 024 Uma jamanta 402 E esse carinha aqui 030 Se vocês quiserem pegar dois do de baixo desse Eu acho que não tem problema não Vamos pegar dois do de baixo desse aqui Show E aí eu tô guardando pra isso aqui, ó Mestre da besta Mas quando a gente vai fazer isso? Pra rodar no 49 E aí a gente vai precisar vender esses dardinhos aqui Então rodada 48 4, 8 Vocês vão tirar esse alto início aqui Então, ó Não esquece Rodada 48 Tira esse alto início Pra não ter problema nenhum E aí terminando essa rodada A gente vai ter o dinheiro Né? Com certeza Juntamente com a venda dos outros dardinhos E aí o mestre da besta segura até 60 Suave, tá? E é por isso que a gente vai fazer essa troca aí Milionária Então, ó Chegou a 48 Terminou Mais 18 mil aqui no banco Nice Vende, vende, vende E? Xablau Mestre da besta Aqui, ó Ligo o alto início de novo E espero o mapa terminar Esse aqui É o primeiro mapa Que a gente tá usando escudo de mana Porque é perto de vida Tá, lembrando Tá aqui os dardos Mas Não tem dardos É apenas atirador Ok? Então vamos lá Vamos colocar aqui, ó Na reta Que tá esse Bagusete aqui Essa guarita Colocar aqui Lá pra baixão Mudar por forte E tirar o alto início Por quê? Porque quando acabar essa rodada aqui A gente vai colocar o outro atirador, né? E essa rodada aqui A gente perde uma vidinha ou outra Ah, bixiga Eu tenho dinheiro pra colocar os dois atiradores Já coloca o segundo aí O segundo é no primeiro mesmo Tá bom? Então Vamos colocar o segundo agora O segundo é no primeiro mesmo E agora E agora A gente coloca aqui Mais dois atiradorzinhos É... No caso Mais um em primeiro Depois outro no forte Ok? Porém Esse próximo em primeiro Ó Eu vou... Tô continuando só o alto início Até colocar esse próximo no primeiro A gente vai colocar nos banquinhos Ah... Aqui em cima Assim, ó Tá? Então vou ser com o dardo Mas eu tiver Tá evitando usar esse dardo Vai que eu coloco sem querer E aí vocês acham que pode usar o dardo Mas não pode É só militar Então vou colocar ele aqui, ó Nesse banquinho aqui Assim Desse jeitão Nice Aqui eu já tô colocando Antes o alto início Por quê? Porque a gente vai colocar um quarto Atirador E depois a gente vai sair melhorando É... O que a gente usou aqui, né? No caso a gente vai ter cinco atiradores em jogo Na verdade Antes de sair melhorando É... É cinco atiradores Era quatro aqui embaixo E eu dou um aqui É cinco atiradores Eu tava esquecendo de um É cinco atiradores Então vamos colocar nosso quarto atirador Vou colocar pra cá Não, vou colocar aqui na reta, ó Porque aí fica esse no forte Esse no forte, ó E esse no forte também Vamos colocar um quinto atirador aqui no primeiro Então vai ser três atiradores em primeiro E dois no forte, tá? Pra vocês sabem Então mais um aqui Em primeiro Próximo passo agora Eu vou pegar o que tá em cima do banquinho Eu vou pegar duas vezes o caminho do meio E depois duas vezes o caminho de baixo Então prontinho Zero, dois, dois Agora a gente vai vir aqui nos dois Que estão no forte E a gente vai pegar munição recoberta Em ambos Então munição recoberta nesse Depois munição recoberta nesse outro aqui Também Assim, por mais que esse aqui Perdi a vida no começo, guys É um mapa bem tranquilo, né? Próximo mapa é o Península É... Do jeito que eu fiz Às 63 Eu acho que é a única rodada Que realmente dá medo E... É... E o último mapa É o último mapa, né? É... O mapa difícil da semana É o último É que a Península tá lembrando Eu acho que é só a Península Que dá medo Mas por... A gente vai ter na Península O carinha que a gente vai fazer aqui Que é o Defensor de Elite Mas ele não... Tipo... Dá medo Só que por ele ganhar a velocidade de ataque Conforme os balões andam no mapa Fica mais suave Aliás, eu tô falando isso aqui, ó Mas depois que você fez os dois munição recoberta Vocês vão vir no atirador 0, 2, 2 E vão pegar aqui, ó A semi-automática E quando der o dinheiro Depois O rifle automático também Vamos deixar eles 0, 2, 4 agora Tá, rifle automático feito Agora o próximo passo é Os carinhas aqui, ó Que estão no forte, tá? Vou pegar esse que dá um pouquinho mais pra frente Vou pegar disparo rápido E disparo ainda mais rápido E no outro eu vou pegar a visão noturna E tiro o estilhaçante Feito isso Eu vou nesse cara que tá em primeiro, ó 0, 0, 0 E vou fazer duas vezes o de baixo E depois agora Três vezes o caminho do meio Até o bala ricochete Tá bom? E aí É que assim Esse cara aqui a gente não precisa pro primeiro Moab, né? Mas já vai dar uma ajudinha aqui, ó Tcharam Branão Foi de Comis e Bebsons Mas é isso Depois desse bala ricochete A gente vai fazer esse outro aqui Virar bala ricochete também E aí Quando a gente pegar o segundo bala ricochete A gente vai mudar ele pra primeiro Então, ó Terminamos esse que já tá em primeiro Vamos com esse outro, ó 1, 2, 0 E a gente vai pegar a bala ricochete É, no caso Eu acho que eu vou esperar pra mudar o foco Ó, eu vou pegar a bala ricochete Depois o alto calibre Então Não, na verdade aqui, ó Já que eu tô falando um monte Vamos pegar Pegou a bala ricochete Muda pra primeiro E pega o alto calibre Assim que der a grana, ó Prontinho Prontinho Quase perfeito Por quê? Porque agora a gente tá aguardando Pra esse cara aqui, ó Defensor De Elite Então, ó Assim que der a grana Do defensor de Elite Você faz ele aqui, ó Chablau E aqui o mapa tá meio andado Tá? Por que meio andado? Porque existe a meia trilha Né? E aí a gente vai se preparar pra ela agora Vamos pegar esse cara que tá no forte, ó 1, 0, 2 Caminho de cima até o Precisão Mortal Vamos lá A favor É, aqui ó Ó, vai Vou falar Esse cara você vai deixar 3, 0, 2 E depois você vai fazer Esse outro cara aqui Igual esse consagrado aqui, ó 2, 3, 0 Tá bom? Então, ó 3, 0, 2 E esse aqui 2, 3, 0 Vou pegar esse ó Só desse jeito Pra vocês já entenderem Na verdade Tanto faz a ordem que você fizer, tá? Mas é bala ricochete Com o alto calibre Que você vai ter que fazer Eu vou pegando aqui, ó Agora a bala ricochete Então balita ricochete E agora Eu vou guardar a grana aqui Mas eu vou guardar É, rodada meia 2 A gente tira o alto início Então, ó Eu já tirei o alto início aqui na meia 2 Mas basicamente A gente só vai melhorar Um atirador pro tier 4, tá? Então, ó Terminou a meia 2 Você vai vir no cara aqui, ó Que é 0, 3, 2 Que é o que não estoura chumbo E você vai pegar o descarga de suprimento Porque assim ele vai poder destruir chumbo Juntamente com esses carinhas aqui, né? Todo mundo aqui vai destruir chumbo Menos o nosso defensor de elite Mas Ele não vai ter muita preocupação com isso Tá bom? E aí, ó Eu pedi pra tirar o alto início Por causa disso aqui, ó É... É pra vocês sempre terem essa grana De poder tirar esse negócio aqui Mas se faltar pouquinho Começa a rodada, ó Eu já vou até fazer isso aqui Eu vou colocando o alto início Mas você começa a rodada E deixa no lerdo Pra assim que der a grana Você tirar Tá bom? O que ajuda, né, mano? É uma parte a mais aqui Que seus macaquinhos não vai ter Problema de atirar Então... Em resumo é isso Aí é só deixar terminar mesmo Então bora começar o quarto mapa Que é usar um dardinho aqui Outro nesse cantinho aqui Mais um Logo aqui Encostado o máximo Que vocês conseguirem Nesses outros dois, tá? E aí vamos pegar esse que tá mais pra frente Caminho do meio Até o tiro triplo Direto Tá bom? Então tiro triplo Pronto Com esse carinha 0-3-0 Agora a gente vai colocar um atirador Assim que tivermos Temona, integrana Tempo funfa Tecache Vamos lá, jogo Cuidado aí que eu não sei mais Como pronunciar Como chamar dinheiros Aí vai dar agora Vou colocar lá em cima, ó E vou mudar o foco dele pra Forte Tá bom? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso nos dois dardos, tá? Pega um deles Eu prefiro esse daqui, ó Tá mais pra saída da pista Você vai fazer o caminho de baixo Direto pro beijinha Fez o beijinha Duas vezes o caminho do meio Fez isso em um Você faz no outro, tá bom? Então terminando de deixar os dois beijinhas A gente vai colocar Mais um atirador Agora Vamos lá Colocamos ele aqui E deixamos ele em primeiro mesmo Tá bom? Porém A gente vai voltar no que está no forte E vamos pegar aqui, ó Munição recoberta E depois disso Duas vezes o caminho de baixo Disparo rápido Disparo ainda mais rápido Deixando ele um Zero Dois Quando a gente deixar ele um zero Dois A gente começa a melhorar Esse que a gente deixou em primeiro Que futuramente vai ser um defensor de elite Tá bom? Então vamos pegar aqui Por favor Vai, vai, vai Nice Então lá Vamos vim nesse cara Caminho no meio dele aqui Primeiro, tá? Duas vezes até o tiro estilhaçante E depois começar a fazer o caminho de baixo Eu vou tirar o alto início da 35, tá? Recomendação minha Que vocês façam Isso Tambia Beleza? Mas de qualquer modo Faz o caminhozinho de baixo aqui Conforme der a grana Inclusive eu acho que eu já vou tirar Esse alto início agora Que eu já vou fazer isso daqui Mas É Vocês podem manter até a 35, tá? Só pra eu controlar Eu não vou esquecer mesmo Então aqui é a 35 Lembrando já estou Só o alto início Recomendo que vocês tirem também Porque a 36 Tem muito rosinha e tal E aí a gente precisa Desse cara aqui, ó Semi-automática Feita desde o começo E vocês viram Termina de dar a grana Quando termina de dar a rodada Né? Terminar a 35 Então se você está com o alto início ligado Entre 35 e 36 Tem uma chance muito boa De você perder uma vidinha ou outra Se você fizer isso aqui Que eu fiz De parar aqui Não vai ter problema Então é isso Totalmente é só isso mesmo Do que o que pareça Mas é a nossa segurança Tá bom? Próximo passo Pegar esse rifle automático Assim que der a grana também Então assim que der a grana Eu vou pegar Porque é necessário Para o Moab Tá? Tchabla um E aí, ó Moabzinho Tranquilo Epsons Para a gente Qual que é o próximo passo Aora, Shibas? Vamos ver aqui nos dardinhos Que estão só como besta E vamos pegar Atirador de afiado Em Ambos Sem exceção Ok? Talvez Eu não testei Talvez fazer atirador No meio Seria melhor Um belo talvez Mas eu não testei Eu fiz desse jeito Então vai ser desse jeito Que eu vou fazer aqui Para vocês Então Os dois aqui Como atirador afiado E agora sim A gente vai ter mais um atirador Sim Então vou colocar Mais um atirador Aqui E aí Ele sim Caminho do meio Até o bala ricochete Depois o bala ricochete Duas vezes aqui Lindíssimo No caminho de baixo E aí sim Guys Estaremos Guardantes Para o nosso Queridíssimo Defensor De elite Ok? Então Estou guardando agora Esses 15.875 aqui Infelizmente Nessas rodadas De cerâmica Dá um pouco de medo Mas quando chega Nos consagrados aqui Dá uma relaxada monstra E ó Assim que der a grana Do defensor Vocês façam Por favor Para ter certeza Que não vai ter Nenhum tipo de problema Tá bom? Então Pegou aqui Porque as 53 Tem uma parte dos noados Meio pesadinha né E aí eu não testei Dava para fazer sem Provavelmente dava Já que a 52 Deu Né? Normalmente uma defesa Que defende 52 Defende 53 também Mas nem sempre Mas normalmente sim De qualquer forma Depois do defensor de elite A nossa próxima preocupação É a bendita da minha 3 Então até lá Vamos fazer Esse carinha aqui de cima Que está no forte Vamos pegar aqui ó Precisono mortal Para ele E aqui é o bexiga da edição Por quê? Porque o bexiga verdadeiro Que estava esquecendo De 59 Começa a fazer outro atirador Faz ele 1, 2, 0 Para começar E assim que der Pega a bala ricochete Depois a bala ricochete Auto calir Ou você pode esperar De 59 Para fazer também Mas aí você Tirou alto E você lê na 58 Que também não tem erro Meio a 2 Mas eu esqueci De 59 Tá guys? Tem que fazer mais um atirador aqui Caminho do meio Com o caminho de cima Tá? Pode deixar no primeiro mesmo É que não vai dar o tier 4 O tier 4 a gente fez No mapa anterior Tô viajante Tô viajante My bad My bad Então rodada 62 Vamos tirar esse alto início aqui E aqui vamos lá Dar em ponto importante Tá? A gente vai gastar Toda a grana E gastar a grana Durante a rodada Aqui por segurança Primeiro vamos vir No dardinho Que tá Tiro triple Vamos vendê-lo E pegar E tentar encaixar Aqui é meio difícil Mas vocês Tem que tentar Porque assim Coube né? É... Tenta encaixar aqui de volta O dardinho Que vocês já tinham feito Se tiver muito difícil Pra vocês colocar de volta Igual tá sendo o meu aqui Ah, porque Você joga no celular Qualquer coisa assim Aí vocês Vão sendo a defesa Com atiradores Mas Fazer aqui de volta Um atirador Um dardinho Fazer o caminho de cima Até a jamanta Ajuda até mais E é o que eu vou fazer Então vou fazer aqui Até a jamanta Com o do meio Além disso Vamos pegar Outro atirador Vamos colocar aqui Assim ó Nessa partinha Vou colocar aqui O caminho do meio dele Até a bala e coxete Conforme for dando o grana Eu faço o caminho do meio De baixo E seria a mesma coisa Se você não conseguir Colocar a jamanta Você faria outro 032 aqui E aí você colocaria Mais um atirador E começar a fazer O mesmo caminho O mesmo jeitão De defesa Então é isso Vou ficar esperto Vou dar gol E deixar no lerno Assim que der Pegar esses disparos rápidos Que é importantíssimo Para a gente E mais um disparo rápidos E aí lembrando Aqui Mais ou menos Nessa região O nosso defensor de elite Ele alcança A velocidade máxima Que Conforme passa Balões pelo mapa Ele vai ganhando Velocidade de ataque Quando passa 75% do mapa Que é mais ou menos Nessa região aqui assim Ele está na velocidade Extra máxima Que ele pode ter É por isso que Nesse momento aqui Começa a terminar De defender tudo Nossa Que defesa Mas é quando ele termina Mais ou menos De defender E sempre dá medo Nessa região Mas ele defende Tá bom Então é isso Alto início Ah é Se você quiser Durante a rodada E colocar outro atirador Aqui Vou até Vou até consumir Esse atirador E quiser ir fazendo Tipo ele assim Para ir melhorando A defesa Sinta-se à vontade Tá Mas eu vou vender ele aqui Porque A partir de agora Não precisa melhorar Mais essa defesa não É bom É bom Mas não precisa Na verdade Eu vou melhorar em uma coisa Eu vou vir nesse atirador Aqui ó Que está no forte Eu vou pegar só Esmaga-moab Por conta Não sei Porque eu deixei Desse jeito E foi Mas eu não lembro Se teve alguma rodada Que deu medo Mas eu vou pelo safe Eu vou pegar Esse esmaga-moab É o gato Miano Então vamos começar Aqui guys Primeira coisa de tudo Tirar o alto início Esse aqui É o mapa mais difícil Dessa semana Você tenta algumas vezes Se ainda estiver muito difícil Guys Minha recordação É você gastar insta E é isso Tá bom Vou começar aqui então Com um darguinho Nesse cantinho Mais um nesse cantinho Um atirador Aqui logo abaixo No forte Tá bom Vou dar gol Durante a rodada Inclusive eu vou só Acelerar um pouco Mas quando estiver chegando Nos 380 A gente vai fazer Mais um atirador Tá bom Então ó Tá chegando 380 Já tá com o atirador Logo aqui embaixo Já muda o foco dele Pra forte Também Vai passar balão Não tem o que fazer Tá bom Então vou esperar Essa rodada terminar agora Eita Não passou Era pra Tá Era pra ficar Perder um pouquinho de vida Mas tudo bem Vamos fazer mais Essa rodadinha aqui A 11 E aí agora Na 12 A gente vai ter que colocar Macaquinhos aqui Pra esquerda Então ó Vamos lá Primeiro Vamos colocar um macaquinho Mais ou menos Aqui ó Você olha aqui O alcance dele Meio que tá pegando A pontinha dessa pedra Não precisa ser muito perfeito Então não vou ficar fazendo pixel Nisso aqui Mas tenta fazer algo próximo Colocou aqui Beleza O próximo É aqui nessa minhuca Pegando Vocês vão ver Mas o alcance dele Vai pegar o meio Das duas pistas Das duas curvinhas De qualquer modo Esse daqui Vocês mudam Pra forte Tá bom Então vou dar gol Vou deixar no lerdos Justamente pra quando der Os 215 Você vem aqui Mais ou menos Tá vendo que ele tá No meio aqui Dessa área O alcance dele Pega no meio Da bordinha É isso Então vamos acelerar Aqui agora Nice Vamos aqui Indo Próximo macaquinho É Aqui pra cima Desse Mais ou menos Na meiuca Aqui tipo Na reta Que vem esse aqui Vocês vão ver Dá uma olhadinha Mais ou menos Aqui assim E muda pro forte Também não precisa Ser nada perfeito Se aqui Continuasse Vindo reto Ia passar aqui Essa que é a ideia Tá bom Então é isso Colocou esses três Macaquinhos aí Vamos continuar indo Próximo Vez que der dinheiro Pra um atirador A gente vai colocar ele Então Assim que der Pra mais um atirador Vou deixar no lerdos É Aqui não vai precisar Mais um atirador Porém Vou colocar aqui em cima Por que? Porque os dois Baixam que tá no forte Esse tá em primeiro Então é isso Vamos indo pra essa rodada Agora a gente vai fazer Tipo esse daqui Só que aqui no canto Direito Então Eu vou fazer Mais ou menos ele aqui E ele também É no forte Tá bom? Prontinho Tá realmente pronto? Não Falta mais um dardinho Que vai ser Durante essa rodada Que a gente vai colocar Ele aqui pra baixo Tá? É tipo esse Só que aqui na parte De baixo agora E aí ele não vai ser No forte Ele vai ser no primeiro mesmo Ele vai ser Mais ou menos aqui Tá bom? Prontinho Agora é fazer Mais um pouquinho De atirador Mas não muito Na verdade A gente vai fazer Mais um E depois já melhorar O que a gente tem Então vamos colocar Mais um aqui Na parte de baixo Ó Mudar o foco dele Pra forte também E aí agora a gente Vai vir nesse Que tá em primeiro E vai sair fazendo Na verdade Vamos fazer um Quinto atirador Agora vai Eu lembro que eu senti Que era melhor Fazer o quinto atirador Não lembro Quão melhor era Mas era melhor Então a gente vai fazer isso Vamos fazer o quinto atirador Aqui Quinto atirador Em primeiro Então vamos pegar Esse aqui Agora sim A gente sai melhorando ele Vou pegar primeiro Duas vezes o caminho do meio Conforme der a grana Tá? Prontinho Vou pegar agora O caminho de baixo Quando der também Então mais uma Rodadinha aqui Nice Mais duas E aí quando voltar Aqui ó Que aqui tá 24 25 vai ser no canto de lá A 26 vai ser aqui né É... Aqui não vai dar Pra a gente pegar mais esse? Não Vai dar Vai dar Então vamos pegar esse aqui Eu vou deixar o dardinho Que eu fiz aqui no meio Pra depois Então vamos dar aqui Agora a gente tem 28 e 30 Pra cuidar Ou seja Tem chumbo vindo Então a gente vai lá Nos fortes ó Vai pegar munição Recoberta aqui E depois Em dois na verdade né Você pegou um aqui Pega um do lado também Assim que der a grana Por favore Por favore Então mais um aqui Com munição recoberta Pronto Assim a gente consegue Cuidar Dos chumbos Sem muita dificuldade Tá Aqui eu vou dando gol guys Mas continua Sem um alto início Porque a gente vai ter que vender Um dardinho ou outro Pra fechar essa semiautomática Aqui pra não perder Tá Então Era pra ter feito agora No começo da 30 É... Durante a 34 Mas não tem problema não É... Nem perdeu vida Durante a 34 Então vamos fazer O semiautomático agora Vamos clicar Semiautomática agora guys Dá pra pôr esse alto início aqui Ok Porém Rodada 37 E... 38 Tem chumbos Mais chumbos Do que esses dois aqui Pode querer cuidar Então em um deles Escolhe qualquer um dos dois Tanto faz Vocês vão pegar a visão noturna E o tiro estilhaçante aqui Tá bom? E é isso Próximo passo É o rifle automático Não esquece de tirar o alto início Na 39 agora Guys Vocês não sabem o tanto de vez Que eu fiz esse mapa aqui hoje Eu já... É que eu tô com muito frio agora Mas eu já tô cansado É que o sono tá batendo também Meu Deus Tá, vou esperar dar 39 primeiro Então 39 Vou tirar o alto início E vou pegar esse rifle automático Só pra vocês terem ideia Eu lembro que eu fazia um dardinho aqui Pra alguma rodada específica Não lembrei qual que era a rodada específica Eu achei que era 26 Mas não foi 26 não teve dificuldade nenhuma Mas de qualquer forma Rodada 40 Agora é o Moab Vamos vir aqui No nosso queridíssimo atirador Que está com o forte 1-0-0 Vocês vão pegar Duas vezes aqui O de baixo pra ele E aí vocês vão pegar O último nosso Que tá no forte Que tá 0-0-0 E vão pegar a munição Recoberta pra ele Tsambian Ok Nice Tá Essa rodada aqui Eu acho que ela é Meio complicada Como que eu posso dizer A minha maior dica Pra vocês é Na verdade Antes de fazer essas melhorias Dá um inicial Volta pro mapa Pra resetar seus atiradores Porque assim Eles vão começar a bater Nas 5 Moab Nem aparecer na tela Eles já vão começar a bater Porque tem o tempo de recarga Da munição deles Então É a forma mais segura De fazer essa rodada Certo É isso que eu posso Dar de dica Pra vocês aqui Porque ó Vocês vão entender agora Não perdeu vida Tá Mas aqui no meu No meu teste A gente perdeu tipo Metade desse escudo de mana Aqui tranquilo Terminou tipo 8 9 De escudo de mana Então foi bastante Aqui eu tive um pouquinho De sorte Que eu nem saí e voltei E aí se saísse Voltasse Você ficava com o escudo De mana inteiro Igual aconteceu aqui Mas aqui foi sorte Tá Vamos ser sinceros Aqui foi sorte Então vou colocar Esse alto início aqui De novo Vou dar gol E aí lembra desse carinha Que a gente fez Até o Tiritilha Sante Você vai pegar Essa bala ricochete Assim que der a grana Depois da bala ricochete Pegar o alto calibre Tá bom Ó A bala ricochete Agora o alto calibre Lembrando Quando você pegar A bala ricochete nele Muda o foco dele ó Pra Primeiro Tá bom Isso é bem Importante Então alto calibre Assim que der a grana E agora a gente vai No nosso Único Atirador Que ainda está 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 A gente vai fazer o caminho Do meio dele direto Até o bala ricochete Quando pegar o bala ricochete Duas vezes o caminho De baixo Então agora sim O dois vezes Caminho de baixo E aí depois disso A gente vai estar Guardando por descarga De suprimentos dele Aqui ó E aí uma dica importante Quando você tiver Já num 7 mil Dinheiro de Guardado aqui Já deixa o jogo No lerdo Já fica esperto Pra você pegar Assim que der o dinheiro Pra você pegar Pra você abusar Da habilidade desse cara Que a gente vai precisar Tá bom Eu tô falando sério Então ó Descarga de suprimento E quanto mais cedo Você fizer Também vai ser melhor Porque ele vai defender Um pouco mais né Se você ficar 49 É bem Em cima aqui Eu devia ter avisado Pra vocês ficarem Com um pouquinho de medo né E guys Quando você tiver Uma rodada assim Que vocês acham Que vai perder Sai e volta Como a nossa defesa Principal é atirador É aquele negócio Que eu falei pra vocês No No Moab Se isso aí Voltava a recarregar Toda a munição Do atirador De 90% Das vezes Vai ser melhor Tá defesa Então vamos pegar Agora descarga De suprimentos Ó Você vai liberar Isso aqui ó Você vai usar Isso aqui Sempre Sempre Que estiver Disponível Você não pensa Nem duas vezes Então eu tô usando Aqui a caixa de dinheiro Pela segunda vez já Até deixo no lerdo Na hora de usar E aqui ó Assim que der a grana Do defensor Você faz A última leva de cerâmica Dessa 55 É bem pesada Ela termina aqui no final Que inclusive é essa daqui né É porque vai vir Moab agora É Tá Tá terminando um pouquinho Mais cedo Minhas defesas É isso ó Assim que der agora Defensor de Elite Nice E aqui guys A gente vai ter um problemão Na meia 3 Tá Meia 3 é Fazer umas diamantas Pra ajudar Rezar aí Pra algum deus Se você Segue algum Algum tipo de mitologia No meu caso No meu caso Eu sou cristão Então Eu seria deus padrão E por aí vai Tá bom Então é isso Continua usando a habilidade Não esquece Vamos fazer só mais uma defesinha Até lá Que é pra ajudar E a gente vai fazer De qualquer maneira Lembra do carinha 1-0-0 Que nós está aqui no forte A gente vai fazer igual Esse carinha aqui ó Você vai pegar o caminho do meio Até a bala ricochete Pegou a bala ricochete Volta pra primeiro E pega o alto calibre também Tá bom Agora sim Rodada meia 2 Eu vou tirar o alto início Tá Aliás Será que eu já melhoro Esse carinha aqui No caminho de cima Eu já vou melhorar Esse carinha aqui No caminho de cima Tá O cara que está 1-0-2 Já pega o caminho de cima Aqui ó Até esse precisão mortal Tá bom Vai ser interessante Pra gente Precisão mortal Agora sim Tira o alto início aí Controla Não esquece Vibrou a caixinha Usa Eu já vou usar essa Mais uma vez aqui Quando liberar Então ó Terminou a meia 2 Vamos lá Primeira coisa Vocês vão vir nesse dardinho aqui E vão pegar o caminho de cima Até a jamanta Com o caminho do meio A próxima coisa Que vocês vão fazer aqui É vir nesse cara aqui De cima E fazer a mesma coisa Porém a gente não tem o dinheiro Certo Então já vou deixar ele aqui Do jeito que dá 3-2-0 E assim que passar A primeira leva de cerâmica Provavelmente a gente Já vai ter a grana Dessa jamanta A gente faz Tá Vocês vão ver Que o negócio aqui É mais embaixo Então ó Vamos começar aqui Essa patifaria Vamos deixar aqui no lerdo E assim Se perder vida Com o defensor Ah não Vai precisar Da segunda leva de cerâmica Mas se perder um pouquinho De vida com o defensor Não é tão ruim Porque ele ganha 4 vezes velocidade de ataque Então ele vai conseguir Defender por causa disso Então foi por isso O principal motivo De ele ser o primeiro Tier 5 nosso E não ser por exemplo O atirador de elite Sendo ganancioso Tá bom Não deu a grana aqui ainda Eu lembro que eu terminava Nessa rodada Mas achei que ele ajudava Em todas as levas de cerâmica Ah ele ajudou só na última É ele ajudou só na última Tá bom Tá bom Ah ora guys Aqui temos um pequeno Grande problema 64 Eu sinto Que pode ter um RNGzinho Envolvido Mas os meus testes Só dava medo Igual foi aqui A 63 sabe De chegar aqui pro final Então eu vou torcer Pra ser desse jeito Aqui também Se vocês Não confiarem tanto Quiser melhorar um pouco Mais o dano Pode melhorar Tá Tipo Buscar outro cara desse Só que o caminho do meio Agora Pode ser interessante De qualquer modo Tá vendo que a caixinha Lá da habilidade Tá voltando Eu vou usar Então ó Vamos dar aquela aceleradinha Porque o problema É esses carinha aqui ó Os Mab reforçados Vou pegar aqui Tcharam Mano Se dessa vez Eu não tiver medo aqui Ele desempurrou mano Ele empurrou velho Mano Essa run Tá sendo abençoada Por causa do vídeo Tá guys Então eu já tô falando Pra vocês É Nos meus testes Estava defendendo aqui ó Onde que eu tô Sinalizando com o atirador Então assim É pra dar certo É pra dar certo Então Às vezes pode dar até melhor Então tá tranquilo Tô achando que pode ter Um RNGzinho Pra mal Teve um RNGzinho Pra bem aqui De qualquer forma De qualquer forma Vamos colocar esse alto início agora Porque a próxima rodada Realmente difícil Nossa É só a 75 Na verdade é a 76 E aí a 78 79 80 é difícil Mas a gente faz as mudanças Só pra aquelas 3 últimas Porque elas vêm nessas 3 Da esquerda aqui né A 78 vem aqui Depois aqui Depois aqui A 76 vem aqui Não A 76 vem no canto direito Né É Vem no canto direito Então A gente vai manter Essas diamantinhas aqui Pro canto direito Depois que passar a 76 A gente taca pra cá Pra defender a 78 E E E diante né Até o 80 Que é a última rodada Graças Mas de qualquer maneira Guys Continuem usando o drop de dinheiro E bora pra esse atirador De elite aqui E aqui ó A gente vai fazer uma dica de ouro Tá É Como a gente não precisa Da melhoria da defesa Desse cara Pra agora Na verdade Talvez a gente Precisa da 73 Em diante assim Se tiver faltando Um pouquinho ó Pra caixinha voltar Igual tá o meu Espera a caixinha voltar Porque a recarga Da habilidade desse cara Sempre reseta Então ó Espera Pega E clica aqui Por quê? Porque se você Tá na metade ali Da recarga E você pega o atirador de elite Isso aqui vai voltar Pro completo de novo Então é uma maneira Da gente pegar um Um pouquinho de dinheiro aí De maneira de alta Tá É Eu tô falando isso Mas eu Só recomendo se A caixinha de dinheiro Quando der o dinheiro Do atirador de elite Tiver tipo assim No quarto final né Se você dividir em quatro vezes Aquele quartinho final É o que compensa Porque essa habilidade aqui É 3000 né Então se tiver Pelo menos metade Já compensa aí direto De qualquer maneira Fechou? Então é isso Vamos continuar aqui Meu próximo passo Agora é a 76 Então por isso Que a minha preocupação Tá pra lá E o que eu vou fazer Pra lá? Vou pegar também Esse dardinho aqui Pair da lagoa Caminho de cima Até a diamanta Com o do meio Sambinha E aí Além disso A gente faz um carinha Pra pescar uma coisinha Ou outra Que vazar aqui Que vai ser esse carinha aqui Pra baixo Vocês vão fazer Peixinha Com o do meio Não precisa do atirador Afiado não Tá? De qualquer forma Vamos fazer mais atiradores também Então eu vou colocar Mais um atirador aqui Caminho do meio Com o de cima Vamos fazer sempre isso daqui Pra gente valorizar Um pouquinho mais eles O dano deles Conta a cerâmica Essa que vai ser A ideia nossa Já aqui a gente Não tem alquimista Não tem outras formas De buff né Principalmente o alquimista Não tem um geraldinho Aqui de um geraldinho Mas não tem E aqui é isso né Três atirador desse Um desse Eu acho que já deve Dar conta Deixa eu ver Já tem três diamantes ali É ó Deu conta tranquilo Entrou rodada 77 Tirem o alto início Por favor E guys Eu tô abismado Que eu tô terminando Com 50 de vida tá É Diversas vezes Eu terminei com É que assim O escudo de mana Obviamente a gente Usou né Mas o Minosteste tinha Tinha vez que eu terminei Com 46 Outros com 45 O pior de todos Foi um que eu terminei Com 24 Mas foi tipo assim A estratégia Que eu mudei completamente Ai meu Deus Comecei em 78 Sem querer Vou sair e voltar Guys Não fiquem falando Tá Mas é que eu tô Tentando falar agora Pra me manter acordado Porque eu ainda tenho que editar Essa bagaça E tudo bem Ó Terminou a 77 Vai vir a 78 Vocês vão vender Essa galera aqui ó Toda essa galera Porque a gente não precisa Mais defender Esses dois caminhos E ai vocês vão pegar Esse cara Que tá aqui pra frente Vão fazer o caminho De cima Com o de baixo Beleza A gente Quer Essa ultra diamanta aqui Então a gente vai vender Atiradores Que a gente tem pra isso E no caso A gente vende Esses aqui ó 2, 3, 0 Então vou vender um Vou olhar se deu a grana Deu a grana Perfeito Já faz A bexiga O meu faltou um pouquinho Mas a habilidade Tá ali ó Preparada Igual tá a sua ó Eu sei que dá pra usar Então começa Deixando devagar Usa a habilidade E involui ele Se não Vende mais um atirador Aí pra isso Tá Por quê? Porque a primeira leva De cerâmica Que vem agora Na 78 É bem pesada pra gente Já que a gente não tem Alquimista Como eu tava falando E Você tem que fazer ele Com o caminho de baixo Diferente com os outros Que a gente tava fazendo ali Pra meia 3 Pra 76 Que era pro caminho do meio Pra ganhar velocidade de ataque Aqui a gente faz o caminho de baixo Por um motivo bem simples Que na 78 Tem uma segunda leva De cerâmica no final Só que ela é camuflada Por mais que vem Menos cerâmica Ela é camuflada Então a gente precisa Disso daí Fechou? E tenta vender o mínimo Pro serviço de atiradores Já que ele é toda Segurança Toda defesa sua mesmo E guys Essa daqui é a defesa Pra tankar o resto Tá? Precisa Da ultra jamanta Pra 78 E é interessante A gente ter Esse esmaga moabe Aqui pra 80 também Então por isso Que eu vou usar Mais a habilidade aqui Assim que voltou Porque é 6.010 Ali ó 6.010 6.100 E aí eu já vou pegar Agora que deu a grana E aqui assim Aqui acabou Tá? Porque esse cara Vai paralisar os OMG E vai paralisar 1, 2 BFBs também Assim que estourar os OMG E a gente tem tempo De lidar com tudo É isso Aqui eu posso até Por alto início agora Tá? E ó Como que tá a minha defesa? Bom Ultra jamanta 2 atiradores 2.3.0 1 e os 2 xer.5 E 1.4.0.2 Sem muito segredo Eu sei que teve bastante coisinha Mas É o necessário aí pra fazer Tá? Eu tentei fazer É... Mais seguro E mais fácil possível O problema é que Quanto mais seguro Menos fácil fica, né? Esse que é um grande Grande ponto Mas foi Mas foi E eu espero que vocês Consigam GGzada Esse Valentine É muito importante Larissão Existência Ouça Ouça Existência Vamos lá O